do robô tudo mano acho que mil de vida é muito né podia ser um pouco mais mano mil de vida mano como é que você quebra isso mano eu vou pro torre então torre o que o squad velho você fica aqui no meio aqui o bichinho é uma fenda você viu essa bola do meio é você pode ficar pulando ai não é não lá no meio é uma fenda a bolinha ah tá entrando o príncipe pulou lá e tenta as botões vamos cair aqui ó eu entrei certinho aqui no prédio tem cara na janela que eu entrei entrou um cara onde eu entrei e matou 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 a mano morri o cara foi correndo atrás de mim durante cinco andares o cara vai matar o cara tinha um smg branco é em cima ó o cara vazou o corpo mata ele caiu bem ai que eu morri ele tem um smg branco ele tem um pampo é ele Conferência de arma vai ser duas bolas carai o Lukinha ta comigo a narca quem que é o craze ta com agente o puxa achei uma pampo o cara tá com 12 crafo na cabeça tinha uma pampo mano só uma na cabeça vai la o mesmo cara o mesmo cara nossa esse cara tá tirando em o cara é profissional vai matar olha ele matou na escota o cara cruz atrás de mim durante um tanto de idade só pra matar que sede é essa o bichinho eu joguei contra o tifu me matou aqui você acredita o tifu me eu não fui para o que é isso deixe mentir não que ele sozinha não e o e o e o king matou ele tá contando o nome ele colocou um coração que já é de que já é deus na língua do reggae qual que é o paraquedas de vitória dessa temporada eu não ganhei ainda é um tá um x em cima eu não ganhei uma parte eu podia ganhar uma história mas tem esse satanás do robô nossa que raiva tem robô na arena então acabou para os caras que querem jogar numa raza o youtuber tu tá com uma enquete já pra pra ver se você tira esse treino da arena que vai ser muito roubado no finalzinho eu tive que tirar esse negócio de tudo o jogo é massa mas tipo é muito roubado e tipo toda hora caiu no final da partida caiu no início cai mano cai toda hora eu sincronizei com o cara aqui e eu tô lagado 103 de ping ola ola guarda onde onde a velha a velha tô lagado eu tô com cento e tantos ping eu tenho que pegar o conforto de mim aí eu tenho sorte hoje não fui na aula rafael foi sorte porque eu fui fazer exame de sangue aí me deu tempo eu tô com cento e quente de pincel 17 e aí e aí Que peguei E aí É porque eu tô lagado Asas são sinales As cadeiras da TV A primeira da ele? Esse Deus é tremendo Ó, tá ali com... Ah não, roubou não O robô tava caindo aqui agora. Tinha mini cheio. Tão sobrando. Eu tenho um sobrando também. Acho que eu vou querer hein. Cadê, cadê? Ah, eu peguei o outro. A gente pegou o ar mágico entrando. Maldade, cê é maldade. Vai pra cá. Ei, passa a mão na minhas granada. Fui eu fui, eu só fiz um técnico. Eu saí das parmeras. Por que que eu tô lagado? Nossa. O Moura é tremendo. Eu tenho que destruir placa. Eu não acho essas plaques aqui. Que placa é essa? Tem que destruir placa com o robô. Eu achei 6, mas aqui assim não tem. É, parece. Com o robô? Tem que tá com o robô? Quebrar. Cê tem que tá com essa skin aqui. Que eu tô aqui, essa deuda. Vai demorar um fênix. Ó a Ian. Tem uma plaquinha que fica de stock. Tem cara lá. Tem cara aqui, pô. Peraí, peraí, peraí. Pega um shutdown também agora. Nossa, esse cara passou um rodo hein, ô. Que que cê quer? Que que cê quer? Aqui, ó. Não, quer mais nada também, não. Opa. Cadeira, ó. Não, não, não. De boa, tô com um. Tô com muita madeira aqui, tô tranquilo. 700. Eu tô com muita bala de AR. 300 bala de AR. Quero, 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 quero. Tô com 60. Bora ajudar o Crazer lá. Crazer tá lá dentro já. Cara que tem, Crazer? Aqui, aqui, ó. Dá bala de... Dá bala de... Rock G, eu espero também. Não sei que você tem muito. Só tem duas. Porra. Ah, oxi. Fica acento, é isso? Tem, como é que tá? Ali, ali, ali ó. Tô aqui passeando. É, eu vi, vi. Aqui era pra ter placa, véi. Atentidade com esses skins tão sua aí, é? Tu vê qual que é esses skins sua. Ah, tá legal. Ah, cê vai fechar aqui, ó. Ó os caras lá. Olha os caras lá. Olha os caras. Não, é de... Joga a bomba lá, ó. Ela tá ali dentro. Joga a bomba lá. Joga a bomba aqui em cima. Ah, ele lá em cima. Quero fazer, quero fazer. Tá voando aqui. Vou ir pra cá. Ai, ai, ai. Que isso, Joga? Tô lagado, tô lagado, tô lagado, tô lagado. Que raiva! Nossa, é tu, mô. É. Ah, nem. Boa, valeu. Falou pro caralho, véi. Fala que eu tinha acabado. Ô, Rafael. Vá, LAPA! Cima deles, pra cima deles! Matou todo mundo? Matou? 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 O cara é muito profissional, que isso. Eu tô aqui ó, se você quiser. Eu vou pegar essa ponta aqui? Vira a vida aqui, ô, querendo. Ah, nem adianta não, ó. Eu tô lagado, não adianta não. Tá doido? Eu tô lagado, eu vou morrer, vai... Vai que volta. É, vai que volta. É, vai que volta. Alguém tem... Alguém tem muita bala leve aí? Que ele não esteve usando? Eu tenho aqui ó. Eu não, eu tenho. Tô usando aqui, aqui ó. Opa, obrigado, obrigado. Senta e... Tem que de fogo também. Que de fogo também. Cadê o... Vira-vira? Que alguém tava falando aí. Eu tenho aqui ó. Você quer ou quem? Você quer? Aqui ó. 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 Eu quero que te fur... Eu quero que te fura a orelha. Aqui tem BAD de Pump. BAD de Pump, M4 e SMG. É verdade, BAD de Pump. Eu tô ruim, velho. Quem tem aí galera? Tem só 10. Final pé. Não tem BAD de nada. Nossa que bugar! Tem um pouquinho aqui. não valeu mano 300 balas de doce me deu foi tava com 600 caraca eu não tinha cara ah tá ai tem como nunca vi 300 balas já viu nunca tem um robôzinho aqui ó olha esse papelão também bora mais save é é ele é pra lá também vai ficar bem tem que fechar por aqui assim ó tá dando trap ali pra ele podre caro bric fi eque vai pra ele acho que já tentou 忍 ... ... Quem tem o meu? ... ... ... ... ... ... 400 200 Nossa que isso Eita Lagou mesmo Que esperto Aqui aqui, aqui, aqui E lagou, lagou Já pega sua bola de volta Tô me lagado ai Não, não, só um bichinho que caiu aqui Caiu Aqui ele aqui ó, correndo aqui do lado Aqui ó, vou pegar o loot dele Quem tá correndo? Correndo sem O que fez comigo? Fiz nada que tinha não Correndo sem parada eu Aqui dentro Eu preciso do robô Eu preciso dele pra fazer missão Que missão que é, que missão que é, robô? Dá dano com o veículo Ah, é verdade Pra mim falta só 40 dele Meu falta Acho que 92 Peguei esse barulhinho, foi Peixinho? Peguei meu Peguei o robôzinho Só consegui dar pisada nele Não consegui pegar as armas, tá ligado? É que tem que ser Em cima né o bagulho Tem que ser o quê? Caiu, caiu, caiu Caiu, caiu o cara aqui Você tem que ficar em cima Dele tipo, que tem a parte das armas e a parte de... E anda né Ah, tem... Nossa... É, de dois caras esse trem aqui Não dá pra pelotar sozinha não Não dá pra pelotar sozinha não Não dá? Só que você dá tiros, você atira de outro cara Ah Cheguei, cheguei Oh, tamo longe velho, peraí Ah, rolei com ele Você pegou o robô não? Aí agora eu tô em cima aqui atirando Pegou, pegou Meu sonho O meu não tá... O meu não tá com... Assistente de mira então eu vou ter que... Que atirar Quanto robô... Aqui ó Aqui no shopping Deixa eu pegar Ah, você deve ter pego... Colocado o assistente Lá dando no veículo Ah, bola vai em curso Eu vou roubar esse robô aqui mano Roubei, roubei Acho que deu aqui Spark É preciso ser aqui Você... Não falou então Ah, eu não consigo... O que você quer? O que você quer? Volta... Tá aqui o trem Pode eu atirar Cadê? 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 Eu vou atirar Ah, beleza É roubado Eu que dirijo ou não? Eu tô... Eu que não consigo atirar Eu que dirijo E a mira, a mira Eu atiro É eu que atiro Entendi Então de boa então Não sabe isso não Onde eu fico? Onde eu fico? Pegar a matéria Aí Aí A gente é... Os dois aqui Sei lá onde seu filho Como é que ele pula então? Basta Aperte segura Ah... Os caras, os caras ali O cara já... Não gênei É ele? Ele vai ver lá? Gêa Gal... Vai pra caralho Fizem! 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 A vida é 3 Fizem! Fizem! Estou preso! Estou morto! Ele tem shield! Ele tem shield! Como você está?" Ele está morrendo! Ajuda! Voltando para ação! Fedeu o cara, matou o cara, matou. Tem mais esse cara ai. Vazou, vazou aqui. Caraca. Aqui tem bala de rocket. Bala de rocket, bala de rocket. Duas aqui. Parando uma fogueira aqui, tem aqui mano? Tem aqui, tem suco. Tem suco em cá. Aqui tem xudinho, xudinho. Eu tenho, eu tenho. Eita, tem mais aqui ó. Olha xudinho ali ó. Nossa, eu me enfiei nesse buraco aqui, não sei como eu to vivo ainda. Não, mas cara. Deixa eu dar, deixa eu dar o gloop. Meu gloop. Ó cara, derrubou, derrubou, derrubou. Derrubou nas, o robô ai. Derrubou. Tá em cima, tá em cima de nós. Tá esse robô sozinho ai, não dá não. Eu não to vindo não. Ninguém achou o snap não, o snap? Pasou. Não, não achei não. Não, não achei não. Nossa, ele tá no meio do, do trem. Deixa eu dar um aqui. Deixa eu dar um aqui. Tá no sanduíche. Tá os caras aqui em cima da cabana, não? Tem um caso de snap lá. Olha lá o robô ali ó. Bora tentar roubar lá não. Ah não, ele tá lá, pilotando. Eu acho que não quero. Nossa senhora. Tá muito ruim de esposa aqui. Bora, bora. Eu tava roubando o robô, é delícia. Ah, estão 3 de tona aqui. Ih, o cara pegou a foda. Outro roubou, outro roubou. Outro roubou. Ufa. Outro roubou, outro roubou. O cara é bom viu Ai moleque Ai moleque Vem cá Vem cá Vem cá Eu morri Eu sigo Ai mais cara Ai 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 Não 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 Ah não Tava aberto mano Ei ele abriu Corri Ah não era os ultimo velho Ah não era os ultimo velho Não não Nossa dei dois HS mano Cadê o cara que deu de HS Ah não troca Ah Nossa senhora E